No episódio anterior, falamos do assento métrico, que estava vinculado aos assentos do pulso que formam o compasso. Hoje, vamos falar da divisão que temos dentro de um pulso, que basicamente se divide em métrica simples e métrica composta. A métrica simples é basicamente a divisão do pulso em duas partes. Então, esse aqui é o pulso, e você sente a divisão em duas partes. A métrica composta é basicamente a divisão do pulso em três partes. Tá, 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 tá. Como vimos hoje, a métrica simples é a divisão do pulso em duas partes. Porém, em algumas músicas é mais fácil encontrar essa métrica simples pela subdivisão do tempo, que é em quatro partes. Vai fazer mais lento o pulso. Agora eu vou fazer mais rápido. Taca, 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 t Em alguns momentos, podemos sentir também a subdivisão do tempo em seis partes. Vamos ao passo a passo. Então, a métrica simples e composta podemos resumir conforme vemos na imagem. Na métrica simples, a divisão do tempo é em duas partes e sua subdivisão em quatro partes. Na métrica composta, a divisão do tempo é em três partes e sua subdivisão é em seis partes. Cada música tem sua particularidade, ou seja, pode ter música que não podemos definir a métrica em relação ao tempo, por não ter essa divisão nos tempos. Vamos ouvir um exemplo. Música Agora, para fixarmos o que aprendemos hoje, vamos ouvir outros exemplos. Música 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 Se você conseguiu perceber a diferença, experimente fazer o mesmo com suas músicas preferidas. Se não conseguiu, reveja este conteúdo e ouça novamente cada música quantas vezes for necessário. Espero que tenham gostado e se gostou, não deixe de curtir e se inscrever no canal da MSP. Até o próximo episódio. Música Música Música